Dá licença, dá licença, dá licença, pois eu quero praticar Trabalhar com caixa, alfaia, agogô, gonguê O grupo nasce em 2009, com a proposta de organizar discussões, organizar momentos Que possam propiciar esse encontro das culturas alagoanas num espaço musical, digamos assim, um espaço percussivo Reinventar as tradições de beber dessa cultura popular e trazer dessa cultura popular para um espaço físico E além de um espaço físico, um espaço simbólico, onde as pessoas pudessem discutir O Afro-Caité a gente trabalha principalmente com maracatu, ritmo bate virado, um pouquinho de luanda Um pouquinho de martelo, um pouco de roda, ciranda, baional Então também a gente trabalha um pouquinho de alguns ritmos afro, primitivo, algumas coisas Vai um barra-vento, vai um geixá Então, o Afro-Caité se junta com a crescente movimentação de valorização da cultura popular, da cultura tradicional E aí ele forma parceria com diversos grupos em Alagoas Grupos que a gente mantém uma relação de amizade, uma relação de cooperação O Afro-Caité, o Ju, o Mil, o Moreuá O Quintal Cultural, o Núcleo Cultural da Zona Sul O Maracatu, nação à corte de Airá O Abassá de Angola, de Oiabalé O projeto INAE, do Grupo União Espírita Santa Bárbara E diversos outros grupos que estão em atividade em Alagoas E a gente soma força no sentido de potencializar toda essa luta Então, o Maracatu, depois do evento conhecido como Quebra, de Xangô Ele acaba tendo um sumiço histórico Propiciando a saída de alguns babalorixás ou líderes religiosos da cidade E acaba fazendo com que alguns movimentos culturais populares Acabassem também entrando nessa crise que foi o Quebra de 1912 Então, o Maracatu acaba sendo associado basicamente à imagem de Pernambuco Esse Pernambuco que ressurge a partir da década de 90 Com movimentos culturais diversos e sobretudo na imagem do Maracatu, Chico Salles e tal Tu e os outros lugares que também tinham Maracatu, inclusive Alagoas Acaba com essa identidade um pouco que vai se desgastando Não perdendo, porque eu acho que é uma palavra que é muito pesada Vai uma ciranda com coco, vai um baianal com maracatu Vai um frevo com maracatu, vai um martelo Então, o trabalho da gente é mais solto Não é um duplo de maracatu, não é uma tradição maracatu Também não é um maracatu nação Então, é um duplo de perto de cima A gente bota um timbal Bota uma batida funk Que bota o funkado, então trabalhando da gente de ritmo É muito interessante, cada vez mais a gente vem renovando Hoje nós temos grupos percussivos e também grupos religiosos Para mim, é muito importante Esses dias, está tendo a surpresa de um trabalho meu que eu estou tendo lá Estou vendo um aluno afim de fazer as coisas Então, ele garanto que ele vai ser algum mestre daqui a um tempo A gente acredita nessa força revolucionária do Batuque Essa força revolucionária da cultura popular Essa força transformativa E aí a gente se engaja nessa luta E por meio do Batuque, a gente discute questões mais amplas Da cultura popular, da cultura tradicional E da valorização da pessoa humana de uma maneira geral E aí a gente tem um ajuda Obrigado.